Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho do Atlético, só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, deixa aquele like marotaço aqui no vídeo pra tá ajudando a gente aqui dentro do Youtube, então chega de enrolação, vamos começar a falar um pouquinho do Galo, porque o diretor de futebol do Atlético, o Rui Costa, se reuniu com o Atlético do Atlético, se reuniu com o Rua Carlos Osório em Medellín na Colômbia, nos dois dias que antecederam a vitória sobre o Zamora da Venezuela pela sexta rodada do grupo E da Copa Libertadores, na ocasião o dirigente apresentou o projeto do clube para o treinador, a ideia é fechar com um técnico pelo menos até o fim do primeiro mandato aí do sete câmara em dezembro de 2020, o comandante já tem em mãos aí os números oferecidos pelo Galo e detalhes de um possível contrato, os mineiros esperam uma resposta pelo menos até a parada da Copa América, o Rua Carlos Osório é tido como um nome experiente e importante para ajudar o clube a se reestruturar no cenário do futebol brasileiro, hoje a diretoria pretende fazer uma pequena reformulação no grupo, a ideia portanto é ter alguém com bagagem na cidade do Galo, o primeiro contato com o Osório foi feito justamente pelo diretor de futebol, ele entrou em contato com o dirigente a fim de falar sobre o assunto, escutou as suas ideias e pedidos e agora pretende atendê-los, o Atlético está à procura de um técnico desde a demissão do Lever Coupe no início de abril, a ideia é contar com o nome experiente para o cargo, sem acordo com ninguém a cúpula aposta aí no interino Rodrigo Santana que até agora vem dando conta do recado, antes do Osório a diretoria já conversou com o Thiago Nunes que optou por seguir no Atlético Paranaense, com o Sampaoli que não quer deixar o Santos e também com o Rogério Sene que recebeu uma oferta oficial, mas preferiu a sequência no Fortaleza, por fim o Jorge Jesus foi consultado, mas quer trabalhar no futebol europeu, então o Galo buscando aí esse reforço ali no banco de reservas, o Galo desde quando saiu o Lever Coupe está batalhando, está buscando um novo treinador e ainda não conseguiu ninguém, o Rodrigo Santana que é o interino do Galo assumiu e até agora ele está dando conta do recado, aí abre um grande parênteses, o Galo precisa de algum novo técnico agora, até porque o Rodrigo Santana está dando conta do recado, começou o Campeonato Brasileiro destruindo tudo, nos últimos 4 jogos foram 4 vitórias, 3 pelo Brasileirão e 1 agora pela Libertadores, então o Rodrigo Santana está dando conta do recado, isso abre um grande ponto de interrogação na torcida do Galo, precisa de um novo técnico? Ou o Rodrigo Santana vai conseguir manter essa sequência boa no Atlético? Como todo mundo sabe nos últimos anos, os interinos que vem comandando as suas equipes estão se dando muito bem, caso de Fábio Carilli, caso de Jair Ventura, começaram como interinos e hoje são nomes fortíssimos aí no cenário nacional como técnicos, então eu acho que se o Galo desse aí uma chance para o Rodrigo Santana, ele não iria decepcionar, só que o Galo também está com um projeto bacana para o futuro, que é um técnico com experiência, com bagagem, como o Rui Costa disse e por isso entrou em contato com o Osório, que é um técnico que já passou aqui pelo Brasil, já passou por seleções, então é um técnico que tem sim bagagem e eu acho que é um técnico que vai dar conta do recado no Atlético, como eu já disse várias vezes, o Galo não tem um elenco ruim e precisa só de um treinador bom para estar ajustando esse elenco, é o que o Rodrigo Santana está fazendo, ele está dando conta do recado, organizou o elenco certinho e agora o Rodrigo Santana aí fica nessa espera, se ele fica ou se vem um novo técnico para assumir o lugar dele, vamos ver nos próximos dias o que vai estar acontecendo, se essa negociação com o Osório vai realmente se concretizar, o vídeo vai encerrando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se você curtiu não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal e é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.